Salve rapaziada, tô aqui pra mostrar pra vocês como fazer o saque na Incente, tá? Eu vou deixar todos os links aqui, se você for um streamer vai ter um link aí pra você se cadastrar Você se tornando verificado, você ganha 5 dólares, eu ganho 5 dólares pela indicação Vai ter o link tanto da Bittrex, que é uma exchange gringa que a gente vai ter que passar pra lá Vai ter o link de uma tabela pra você escolher uma exchange BR Também vou deixar o link da exchange BR que eu escolhi pra utilizar Porque eu achei a taxa mais baixa e tem parceria com o meu banco pra eu poder pagar menos na hora de sacar E funciona com a moeda que a gente vai usar, porque também tem diferença de moeda Eu vou explicar tudo nesse vídeo, você vai entender certinho, tá? Primeira coisa, eu tô aqui na minha carteira, eu tenho um pouquinho mais de 34 dólares australiano pra sacar Lembrando que você precisa de 25 dólares australiano pra sacar, tá? Eu fiz 24 com as streams, com a galera aí na stream 55 foi de donate e 10 dólares foi de referência que, pô, eu curti bastante e indiquei pra streams amigos meus, tá? Então se você tem alguém que faça stream aí, quiser passar esse vídeo, quiser passar outro vídeo do canal Pra essa pessoa ver como é e se cadastrar, você pode estar até me ajudando também, né? Porque só ganha os 5 se você também for verificado Então se você pegar o seu link, você é um usuário comum Mandar pra um streamer, ele vai se tornar verificado e você como não faz stream não se torna Então ele não ganha os 5 dólares e você não ganha os 5 dólares, tá? Tem que ser uma casadinha de verificação Tanto você quanto o indicado, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai vir aqui Vai ser Em... Sacar, né? Vamos na nossa... Nossa carteira Vai estar aqui o valor, tá? Lembrando, velho Que o Incente é uma moeda, é uma criptomoeda Então ela é negociada Aqui ela tá valendo 0,7 Aqui tá valendo 0,40... 0,50 0,05, né? Lá 0,07 Então tá bem baixo Ou seja, você ganha 4 centavos de dólar australiano Convertido na moeda deles Então se a moeda cair 50% Você perde 50% do valor Mas do mesmo jeito Se a moeda nele, o Incente Subir 100%, vamos dizer assim Você dobra o valor que você tiver na carteira, tá? E daqui é uma moeda negociada mundialmente Beleza? Então a gente vai vir aqui Em Sacar A gente vai entrar com o nosso código Aqui a gente vai entrar com... Desculpa, com a quantia Vamos só conferir aqui a quantia que a gente tem, ó Vamos tentar pegar tudão Beleza, ó Coloquei a quantia Tá, botei 965 Eu acho que tem que ser... É... O número inteiro Eu vou conseguir sacar 916 Porque tem uma taxa já aqui do site, tá? Então 5% você fica aqui no site A Bitrex O que você vai fazer? Você... Quando logar na Bitrex aqui, né? Você vai vir em Holding Suave Que é onde fica todas as suas moedas Vai carregar todas Você vai procurar a Incente Beleza? Clicar em Depositar Como vai ser sua primeira vez Também é minha primeira vez Mas vai estar aqui pra gerar o endereço Esse endereço aqui pode ser público, não tem problema É pra esse endereço que eles vão jogar a criptomoeda, tá? Eles vão transferir pra esse endereço aqui Então a gente vai copiar aqui Vai colar aqui Suave Vai confirmar Completo Feito É... Vamos dar um F5 pra ver se já vai sair daqui O que acontece? É... Aí, ó Já foi descontado aqui Mas não cai aqui na hora Tá? Deixa eu dar um F5 aqui pra vocês verem Porque do mesmo jeito que eu expliquei lá no outro vídeo Que a verificação de parceiro Se tornar o parceiro verificado é feito manualmente As transações também são feitas manualmente Então normalmente É... Essas transações de criptomoedas são na hora Só que lá você fez um pedido de transação Entrou lá pro cara verificar se tá tudo certinho na sua conta Etc e tal Quando ele aprovar Vai cair aqui na Bittrex Tá bom? Bom rapaziada, estamos aqui dia 17, tá? Eu fiz o saque no dia 12 É... Eu conversei com eles Falaram que eles pedem dois dias úteis Pra poder fazer essa transferência Do site da Incente Pra Bittrex Beleza? Já caiu aqui Aqui tá falando quanto eu tenho Aproximadamente 37 dólares Sendo que eu saquei 42 Tá? Então eu saquei 42 Mas tinha a taxa Beleza? Da Incente pra cá E aqui é uma cotação dinâmica, né? Então a todo momento A Incente pode estar... A moeda subir e não descendo Já expliquei isso pra vocês Então esses 37 Se eu deixar aqui Acordar amanhã E valorizar 100% Ele se torna 74 Do mesmo jeito Que pode desvalorizar 50% E se tornar 19 Beleza? 18 18,50 Beleza? Então o que a gente vai fazer? É... A gente tá aqui na parte de holding, né? Eu falei pra vocês que fica a moeda Então se a gente colocar aqui, ó Vai estar o nosso Incente aqui Tá? A gente não vai tirar Incente Por quê? Você precisa procurar uma... Eu vou deixar uma tabela Quando tiver um pouquinho mais pra frente Eu vou mostrar como você escolher A BR, né? A Exchange BR E qual eu escolhi também Então... Primeira coisa Exchange BR Tem que aceitar a moeda Que você vai converter, tá? Então... A Incente Ninguém BR trabalha com Incente Porque não é uma moeda tão conhecida Bitcoin O pessoal trabalha muito Só que BTC Pra gente sacar Eu já devo ter mostrado isso pra vocês Mas eu tô... É... Eu mostro... Novamente Ele tem uma taxa maior do que LTC Tá? O LTC Tem uma taxa menor Depois eu jogo na calculadora Pra vocês darem uma olhada Então eu vou jogar agora, né? Vamos jogar agora Eu não lembro se eu joguei antes BTC Vocês entenderam o que eu vou fazer agora, ó A taxa pra sacar BTC É exatamente Sacar daqui Pra uma Exchange BR É 0.005 Tá? Essa daqui é a taxa do BTC A gente coloca aqui Isso dá R$24,80 Suave? Agora vamos ver Quanto que é a taxa do LTC Então vamos botar 25 de taxa Pra poder sacar Beleza? O LTC pra gente sacar É 0.01 LTC Se a gente botar 0.01 Vai ser R$2,29 de taxa Se a gente for sacar em BTC Em Bitcoin Vai comer muito do dinheiro Então a gente vai Transformar esse incente em BTC Depois de BTC A gente vai transformar em LTC E depois a gente vai sacar Só vim aqui em mercado Lembrando que vai ser a primeira transação Que eu vou fazer aqui Então eu posso me enrolar um pouquinho E muitas vezes a transação não é na hora Tá? E N, C, N, T Tá Tem que colocar o código E não falar E não escrever o nome da moeda Beleza? Incente PTC Sabe? Eu vou abrir aqui Vamos juntos Desculpa Vender É... Tá 0% O preço Vamos ver qual que tá mais baixo aqui R$4,23 Tá? R$4,23 BTC Cada incente Ahn... Eu tenho R$916 Ó Cliquei aqui Já entrou tudo E se eu vender Eu vou ter esse valor aqui Em Bitcoin Tá? Hum... Trade for free Eu tenho créditos Aqui eu tô colocando Eu ganhei crédito Por algum motivo aqui Eu tô colocando Pra usar os créditos Pra eu não pagar a taxa De venda Tá vendo? Vocês podem ver que aumenta um pouquinho A quantidade de BTC aqui Então... Vamos colocar uma ordem de venda Tá? De incente Confirmar a ordem de venda Tá? Essa ordem de venda vai entrar aqui Eu vou entrar vendendo Beleza? Tô entrando aqui Ó 423 bem abaixo Tá? Tem gente vendendo bem acima Mas eu queria botar uma coisa Bem baixa Pra ver se eu consigo vender rápido Tá? Então a nossa ordem de compra tá aqui Ó Por 0, 4, 2, 3 E o primeiro tá aqui A 4, 3, 2 Se eu colocasse 4, 3, 0 Também já venderia Mas como tá muito abaixo Talvez o pessoal compre rápido Aqui O preço vai aumentando Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai esperar vender Bom, rapaziada Eu tinha colocado aqui Deixa eu fechar essas Abas aqui à toa Eu tinha colocado a 4, 2, 3 Tá? O que eu fiz? Eu vi que tinha um cara Querendo comprar muito A 420 Então eu diminui pra 420 E o que aconteceu? Eu vendi tudo Eu só tinha vendido uma parte E tava lá esperando Alguém pagar aquele valor Tá? Então pra gente poder gravar aqui Eu coloquei um valor mais baixo Tá? Eu vou fazer a mesma coisa no LTC Ao invés de botar um valor E ficar esperando Eu vou botar um valor mais baixo Pra poder vender na hora Beleza? Então a gente vai aqui Em mercado novamente Eu que não soube fazer Vamos lá Litecoin Vai transformar em Litecoin Pra poder pagar Um valor menor Tá? Então eu vou comprar Então Isso daqui de Litecoin Com o meu BTC Eu vou comprar Vou comprar Beleza? Então tá aqui O que eu tenho de BTC Pra comprar Tá? Isso daqui São as pessoas vendendo E comprando Isso daqui tem 6 Tem uma pessoa vendendo Isso daqui A 6 Eu não tenho nem Chegar perto disso Então eu vou fazer Uma ordem De compra Tá? De LTC Ah não Daqui a quantidade Deixa eu ver Quantos eu consigo Comprar de LTC A quantidade 0,83 O cara tá vendendo 6 Eu posso pagar O preço que ele tá querendo Tá? Então eu vou fazer Essa ordem aqui Vou confirmar a compra Suave Já foi feito Vamos dar uma olhada aqui Vamos atualizar Então a ideia agora É sair de BTC E entrar em LTC Ó BTC Ficou sobrando 0,01 Bem pouquinho Tá? Bem, bem pouquinho Um valor irrisório Mas a grande quantidade Virou LTC Aqui já Suave? Então o que eu fiz agora? A gente vai transferir Esse dinheiro aqui Pra uma corretora BR Tá bom? Então eu já deixei o link aí Todos os links aí Pra vocês darem uma olhada Primeira coisa que eu vou fazer aqui É mostrar pra vocês A planilha, né? De taxas O que você vai fazer aqui É Primeira coisa Você tem que vir em moeda E ver se aceita LTC Tá? Deixa eu botar pro... Você pode organizar, né? Nem sabia Ver se ele aceita LTC Deixa eu ver Deixa eu adentrar como que tava Pra eu não ficar tranquilo Eu acho que tá em ordem alfabética Ó Por exemplo Esse daqui é LTC Ele aceita LTC Ó Esse daqui é só Bitcoin Esse daqui é BTC E uma moeda BR Eu acho Não sei BTC e outra Esse daqui não aceita Tá vendo? É, daqui já aceita LTC Então a primeira coisa Que você tem que ver Aceita LTC Outra coisa Bancos conveniados Por exemplo Nubank Que é o banco que eu gosto de usar Só um aceitava Mas ele não... Só um tinha parceria com o Nubank Mas ele não aceitava LTC Então eu deixei pra lá Mas eu também tenho conta No Banco do Brasil Então por exemplo Esse é LTC Quanto é no Banco do Brasil Legal Tá, o que que você faz? Vem em taxa Tá Vem em taxa de saque Aí tem aqui ó Ele cobra 1% Mais uma taxa de R$4,90 Então você vai fazendo isso E vai descobrindo Qual que você Qual que você vai Vai usar Nesse por exemplo Aqui tem uma taxa de 0,75 É uma porcentagem menor Só que fixo R$9 Tá, então pra valores menores Quando você tem porcentagem É melhor Quando você tem valor fixo Ele come mais dinheiro Pra valores maiores Talvez uma porcentagem menor Compense um valor fixo maior Entendeu? Se for muito dinheiro Essa diferença de porcentagem Às vezes de 0,25 Compensa esse valor Deu pra entender, né? Então eu separei duas Tendo isso em vista Eu separei duas aqui Tá Por essas duas aqui Essa daqui Ela tinha uma taxa baixa Só que Por saque O mínimo tinha que ser De R$250 Então eu tenho que juntar R$250 Pra poder sacar E como eu vou sacar Trinta e poucos dólares Né? Trinta e seis dólares Mais ou menos Em moeda Não vai chegar a R$250 Então eu preferi Não usar essa Que tem um limite mínimo Beleza? Eu tô usando essa outra aqui Também vai estar o link Aqui embaixo Tá? Brasil Bitcoin Que tem uma taxa Ele não tem limite mínimo E a taxa é 0,5% O mínimo Dependendo do valor É R$3 A gente vai mostrar Que ele é 0,5 Com um asterístico Tá? Pra não conveniados É mais R$5 Mas pra conveniados E mesmo se você não Bater um certo limite Você vai ter que pagar R$3 de taxa Então eu achei R$3 de taxa Ok Tá? Então eu vou pagar R$3 de taxa E não tem limite mínimo Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou logar nela aqui Beleza? Bom rapaziada Já tô logado na Brasil Bitcoin O link pra criar o cadastro nela Caso você queira Vai estar aí embaixo Eu já tô aqui na parte de De depósito de saque Tá? Eu vou botar depósito aqui É... Agora eu tenho que procurar Como que... Ah, carteira aqui Vou pegar o link da minha carteira Eu tenho que trocar isso daqui Pra LTC Tá? Então eu troco aqui Pra LTC Aqui tá o endereço Da minha carteira É... LTC Tá? Então eu copio isso daqui Venho aqui Venho em Withdraw Pra poder sacar Tá? Ele vai perguntar Quanto que eu vou querer Pra onde vai ser Né? Eu ponho o endereço E quanto Que eu vou colocar De LTC Eu vou colocar tudo Que eu tenho de LTC Tá? Ele tá dando Aproximadamente 36 Com a taxa Tá? Então lembrando que a gente começou Com 42 lá atrás Beleza? Então quando chegou aqui Já chegou 37 Já perdemos aí Um dinheirinho Então a gente vai Sacar Isso daqui Withdraw LTC Ele vai mandar Um e-mail de confirmação A gente vai confirmar Lá no e-mail Bom rapaziada Tamo aqui É... Eu fui entrar no e-mail Cliquei lá pra confirmar Apareceu isso daqui Ó Que foi enviado E aqui Na... Na... Exchange BR Né? Já tá aqui como entrada Ó Entrou esse valor aqui De LTC Ó Acreditado Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar Em negociar Também é a primeira vez Que eu tô fazendo aqui Parece que não... E aqui tá o básico Né? Deixa eu colocar pra avançado Pra ver se eu consigo Colocar um valor Que o pessoal já esteja É... Tentando comprar Pra eu poder vender Ó Vender Quantidade Joguei aqui a quantidade É tudo que eu tenho Ah tá Então eu posso arrastar aqui E botar 100% do que eu tenho O preço Então a gente vai ver Quem tá querendo comprar Tá? Então aqui a gente tem Ordens de vendas E ordens de compra, né? Vamos tentar colocar aqui Um valor Que saia na hora Será que esse preço É do total? 220 Tá, tá 227,07 Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar 200 e... 227 Tá? 227 Vai ser a 188 Eu vou ganhar a 188 Vamos ver se vai estar certinho Vamos tentar vender aqui Pra ver se vai na hora Ó Esse cara aqui Que tava comprando A 227,07 Eu vendi pra ele Vale? Então vamos ver se a gente já tá Com o valor na nossa carteira Então rapaziada Depois de muito procurar Achei, ó Esse daqui é o valor que eu tenho Ó 187 Ele fica aqui embaixo Tá? Lembrando Eu tô fazendo tudo pela primeira vez, né? Então 187,33 O que a gente vai fazer? Saque Vamos colocar aqui Banco do Brasil Vamos escrever o valor 187 2,33 Vai ter 3 reais de taxa A gente vai receber 184 reais Suave? É... Vamos ver Confira corretamente Confirmar Foi pra zero Tá aqui processando Tá? Eu tô gravando esse vídeo É uma e meia da manhã Então Não vai ser transferido agora, tá? Vai ser transferido Aqui ele fala, ó Saques para bancos Conveniados O Banco do Brasil é conveniado São processados Das 7 às 10 horas Beleza? Então Das 7 às 10 horas Da noite Eles vão transferir isso daí Pra minha conta Fala lá na live Pergunta se caiu direitinho, tá? O rapaziada da live Tá usando Você use também Lembrando Se você quiser fazer Todo esse caminho Tranquilão Você vai sacar aí O seu dinheiro Se você quiser doar Você vai ganhar um pouco De regras em compensação Nada que Que valha Tanto a pena Quanto sacar, né? Sacar você ganha um dinheiro Pra você E vale totalmente a pena Mas se você quiser Apoiar a live Você pode doar Aí Beleza? Então é isso Espero que tenham gostado aí Desse passo a passo gigantesco Qualquer dúvida Comenta aí Que eu vou tentar ajudar vocês Suave Todos os links Na descrição Tamo junto Tchau